BANDE NEWS FM, em um segundo, tudo pode mudar. O Homem da Kombi vem aí. Trabalhar nos bairros, dá força à mulher, dar oportunidade a quem não tem e ouvir Manaus pela solidariedade. Sou José Ricardo, o Homem da Kombi. Tenho experiência como economista, vereador e deputado estadual. Estou deputado federal e me preparei para ser prefeito. Vamos recuperar a economia da cidade e cuidar de quem mais precisa. Com ligação Manaus pela vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Criança tem que brincar, correr, crescer e aprender. Mas, sem todas as vacinas, tudo isso pode estar em perigo. Se você tem uma criança ou adolescente com até 14 anos, 11 meses e 29 dias, procure uma unidade de saúde entre 5 e 30 de outubro e leve o cartão de vacina. E no dia 17, teremos o dia D da vacinação. O melhor presente que você pode dar é uma vida saudável. Prefeitura de Manaus. BANDE NEWS FM, em um segundo, tudo pode mudar. Agora, BANDE NEWS Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. Oito horas, vinte e cinco minutos. Muito bom dia. Muito bom dia para você que acompanha a programação da BANDE NEWS, Difusor FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques, tudo aquilo que você precisa saber. Para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informado, é nesta frequência boa, aqui dos 93.7, que você vai ficar até as 10 horas conosco. Samara Souza, aqui comigo, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7, pelo aplicativo Mano, o aplicativo Band Rádios. Nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br. E agora, nossa live pelo Facebook. Não tem desculpa, onde quer que você vai, onde quer que você esteja. Siga muito bem informado com o BANDE NEWS Manaus, desta quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Vamos juntos. Nosso WhatsApp é o 993519370, 993519370. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, do PSDB, pretende comprar doses da vacina contra a Covid-19, a chamada Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotec. A declaração ocorreu após o chefe do Poder Municipal conversar com o governador de São Paulo, João Dória, do mesmo partido. O estado de São Paulo vai receber, em outubro, 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O Instituto Butantan e a Sinovac Life assinaram, no fim de setembro, contrato que prevê o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac até o fim do ano. O número de queimadas no Amazonas deste ano supera o recorde anterior de 2005. De janeiro até a última segunda-feira, dia 12, o estado registrou 15.808 focos de incêndios ativos. De acordo com o INPE, a Amazônia é o bioma mais afetado em 2020 por queimadas. Entre os casos registrados em todo o Brasil, 45,6% são na região. A Polícia Federal deflagra, na manhã de hoje, duas operações no estado do Pará. Uma delas é a terceira fase da Operação Rota do Minério, com o objetivo de fiscalizar e desarticular o esquema criminoso de extração ilegal do minério na região de Marabá, Curianópolis, Parauapebas e o Dourado dos Codajás. Foram apreendidos seis caminhões de grande porte que transportavam, sem autorização legal, aproximadamente 500 toneladas de minério. A outra ação é a terceira fase da Operação Não Há Anonimato, que tem o objetivo de combater a pornografia infantil e pedofilia disponibilizadas na internet. 22 policiais federais estão cumprindo cinco mandados de busca e apreensão em Belém e região metropolitana. A Justiça Federal também autorizou a quebra do sigilo de dados telemáticos dos envolvidos. Temos informações agora de Brasília com Natália Pazzi. Um novo pedido para autorizar a retomada da comissão especial formada para discutir a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância foi entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesta terça-feira. O envio do requerimento já havia sido anunciado na última segunda pelo presidente do colegiado, deputado Marcelo Ramos. Além dele, o relator da proposta de amenda à Constituição, deputado Fábio Tradi, e o autor da proposta, Alex Manente, também assinaram o documento. Manente destaca que a recepção de Maia em relação ao requerimento foi boa. Creio que a comissão especial da segunda instância será retomada o mais rapidamente possível, porque o presidente demonstrou interesse de votar essa matéria no plenário da Câmara até o final do ano. Política com Rosiane Carvalho Oito horas e vinte e nove minutos, Rosiane Carvalho conosco e as informações de política. Bom dia, Rosi. Oi, Arthur. Bom dia. Bom dia para os ouvintes da Band News Difusora. A gente começa a coluna de hoje trazendo algumas novidades da justiça eleitoral, é isso? Arthur, novidades na justiça eleitoral, você vê que a campanha anda meio morta, né? A gente tem falado isso aqui, acho que é a terceira vez que a gente toca nesse assunto. Não há ainda, por parte dos candidatos, por parte dos eleitores, uma engrenagem, assim, que a gente percebe de engajamento dos eleitores nessa disputa eleitoral. Há uma ou outra manifestação, sim, que tem motivado representações na justiça eleitoral, aquela movimentação que, geralmente, a gente vê muito intensa quando começa a campanha eleitoral. O que eu percebo é que há mais, e até no sintoma dessa eleição de pandemia e do momento da internet, há mais reclamações, representações contra propaganda irregular ou de inserção, de TV, coisas mais formais e também relacionadas a sites informativos em que os candidatos reclamam que há deturpação, pequenios, né? Uma série de outras situações que são prejudiciais à campanha deles e irregulares publicadas nesses ambientes, né? Acho que o maior, pelo que eu percebi, o maior, e apurei, o maior número de representações foram apresentados pelas candidaturas do Amazonino Mendes e do Davi Almeida, que são dois nomes que figuram ali como os dois líderes, né? Nas pesquisas amazoninos, muito distanciado, o Davi Almeida e o Davi aparece em segundo lugar nas pesquisas da maioria dos institutos que foi divulgado até hoje. Então, eles são os que reclamam mais, portanto, devem ser os mais atacados nesses ambientes, né? E também há um outro dado, a campanha dos dois é que conta com dois importantes escritórios jurídicos, né? Da área eleitoral aqui, o Amazonino Mendes tem aí na campanha dele o escritório do Yuri Dantas e o do Davi, do Marco Aurélio Schoi e do Daniel Nogueira, né? Que são extremamente ativos, né? Em movimentar a justiça eleitoral em período de campanha. Eu acho também que tem dois dados aí importantes, né? Além do que a gente acabou de falar, que são os mais atacados, os dois nomes que estão na tensão, os mais atacados, a gente percebe que esse recurso da internet, ele acaba, ele está sendo mais usado pelos candidatos para movimentar essa campanha e é o recurso que a gente pode dizer obscuro, né? Movimentar ambientes que são considerados ou se apresentam como informativos para atacar os adversários. Eu acho que há uma configuração interessante a ser percebida mais claramente nessa eleição. Essas são as maiorias das representações que estão hoje chegando lá no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Um exemplo, só para citar rapidamente, foi um trecho do que foi cortado, editado, da entrevista do Amazonino Mendes na Band News, que circulou, viralizou, foi usado por vários locais e locais também ditos como informativos, aquele vídeo editado que a campanha da Amazonia do Mendes considera que há uma truncagem de informação para denegrir, né? Para colocar ele numa situação complicada, tentando colocar ele como incapaz, né? O Alberto Neto, o candidato do Republicanos, também entrou com uma representação aí em relação àquele caso do furto ao ônibus, que ele reagiu, puxou a arma, laçou a arma, enfim, aquilo ali pegou muito mal para ele, né? E depois disso houve uma série de vídeos feitos pelo vice, né? Do coronel Menezes. E aí a campanha do Alberto Neto movimentou a justiça eleitoral para tentar tirar do ar os vídeos que foram enviados aí pelas redes sociais, colocados em vários ambientes, do vice do coronel Menezes, que ele considera que há informações que não são verídicas. E, Rosa, a gente tem aqui também um outro assunto, porque há uma disputa paralela à prefeitura de Manaus, que há disputa pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro, né? Como é que está essa briga? É verdade, você destacou bem, a gente percebe também que para... Acho que isso é o que mais tem sobrado aí nas declarações mais ríspidas, né? Nas entrevistas, sobretudo nos candidatos da direita, né? O fator Bolsonaro. A gente viu disputa por selva com os filhos do presidente há umas duas semanas, você lembra? O coronel Menezes foi à noite lá no aeroporto, tirou uma selfie com o Flávio e com o Eduardo Bolsonaro, e no outro dia o capitão Alberto Neto também participou de uma agenda deles, lá numa visita a uma comunidade indígena, acho que os dois sem máscara, nem se lembra, que foi até criticado na imprensa nacional, mas fez também uma selfie com o filho do presidente Bolsonaro, né? Bom, Arthur, o jornal A Crítica divulgou uma informação no início da semana, dando conta de uma possível agenda do presidente aqui no Amazonas, relacionada aí a uma programação de turismo, né? Agora, essa possível visita do presidente é programada para 10 dias antes da eleição, né? Ela está prevista para 10 dias antes da eleição. Ela não está confirmada ainda, pelo que eu pude apurar, mas há sim uma tratativa para que ele esteja aqui em Manaus, né? No Amazonas, no dia 6 de novembro. Você veja, 6 de novembro, a eleição sendo dia 15, né? De novembro, ela acontece aí dentro daquele período em que na live da semana passada, o presidente disse que 10 dias antes da eleição ele ia se manifestar publicamente, diretamente em favor de alguns candidatos que ele apoia. E aí ele vem, na quinta passada, em uma sequência de lives e de declarações, dando indicação que o apoio dele aqui em Manaus é do coronel Menezes. Claro que isso movimentou bastante, acirrou bastante aí os ânimos, né? Tanto da direita quanto do centro também. O presidente tem quatro candidatos aqui que se declaram bolsonaristas, né? Que além do Menezes tem o Chico Preto, tem o Romero Reis do Partido Novo e tem também o capitão Alberto Neto. Acho que a maior disputa está entre esses dois, o Alberto Neto e o Menezes, né? Mas há candidaturas de centro que também tem partidos que estão no arco de aliança, na base do governo Bolsonaro, como é o PSD, do Ricardo Nicolau e também o Podemos do Amazonino Mendes, né? Então, assim, isso tem mexido com o ânimo de todos eles. A maioria deles declararam, deram declarações durante as nossas entrevistas na Band a esse respeito, né? O Romero Reis, por exemplo, disse que não era normal usar o presidente como muleta, né? Ele não acha que isso seja bom, né? O capitão Alberto Neto também não queria surfar na onda do presidente, que Manaus precisava de propostas, né? E por aí vai, né? O Chico Preto disse que não se rebaixaria este ponto, que ele é Bolsonaro, mas não se rebaixa esse ponto. Eu falei com o Ilker Barreto também. Ele disse que o republicano, não, o Podemos considera a candidatura da Amazonino uma prioridade, né? Dentre as capitais, com maior chance de vitória entre as capitais do país. Que ele é Bolsonaro, o partido apoia Bolsonaro, mas ele acredita que não deve, né? O presidente não deve se meter, entrar na disputa eleitoral. A mesma opinião tem o senador Omar Aziz. Ele disse que o presidente precisa ter importância, mas que a eleição municipal é decidida pelas pessoas que moram e vivem na cidade. Ele citou até o exemplo da época que ele era governador, que se eu ia lá na cidade, três, quatro vezes ao ano, passava quatro horas lá. E como é que eu ia lá e dizer quem aquela pessoa deveria votar? Uma pessoa que nasceu na cidade conhece muito bem quem são os candidatos, conhece a família, conhece o comportamento e tudo mais, né? Então, a população da cidade é que deve escolher. Então, você vê que, de forma geral, esses aliados do presidente ou os bolsonaristas, eles não vão para o confronto com o presidente Bolsonaro na crítica em relação à postura que o presidente tem adotado a respeito da prefeitura de Manaus. No entanto, é claro, devem torcer para que ele não se meta, né? O professor Afrânio Soares, que é presidente do Instituto de Pesquisa da Exma, ele tem mantido uma opinião a respeito do apoio do Bolsonaro, que ele é um excelente cabo eleitoral em função do índice de aprovação dele aqui em Manaus, mas que esse joguinho de palavras não resolve para ninguém, né? Ele teria que realmente vir aqui e mostrar para as pessoas que é o candidato dele. E aí, em função de tudo isso, essa possível vinda do Bolsonaro no dia 6 é que criou toda essa expectativa. Eu acredito também que o vice, né? O vice-presidente, o Mourão, também pode aparecer aqui por Manaus entre o dia 5 e o dia 6 de novembro. Então, eu acho que essas duas possíveis agendas podem movimentar bastante a disputa eleitoral ainda antes do primeiro turno. Rosa, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente. Bom dia. Bom dia. Na Band News FM, eleições 2020. 8 horas 40 minutos, 8h40 na capital amazonense. Vamos conferir a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta quarta-feira. A gente começa com o candidato Alfredo Nascimento, sempre em ordem alfabética. Alfredo Nascimento, do PL, concede entrevista pela manhã, uma rádio local e grava programa eleitoral. À tarde, ele concede entrevista para um portal e, à noite, participa de reunião com comunitários. Amazonino Mendes, do Podemos, pela manhã, participa de entrevista a uma emissora de TV e, em seguida, grava uma série de vídeos para as redes sociais. À tarde, tem agenda de encontros com lideranças e, à noite, reunião com a coordenação de campanha. A agenda do candidato a prefeito, Capitão Alberto Neto, do Republicanos, inicia com um bandeiraço no bairro Jorge Teixeira. À tarde, o candidato realiza a gravação e, pela parte da noite, se reúne com apoiadores no bairro Monte das Oliveiras, Tarumã e Viver Melhor. O coronel Alfredo Menezes, do Patriota, visita pela parte da manhã, a Feira da Betânia e, em seguida, se reúne com apoiadores no bairro São José. À tarde, concede entrevista à TV Band e a um portal de notícias local. À noite, se reúne com apoiadores no bairro Educandos. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, concede entrevista no início da noite para uma emissora de TV local e, ainda pela noite, faz uma reunião com uma candidata à vereadora. O candidato Davi Almeida do Avante, pela manhã, se reúne com comunitários no bairro Mauazinho. À tarde, encontra com desportistas no bairro João Paulo e, pela parte da noite, se reúne com moradores no bairro Mutirão, Cidade Nova e Novo Aleixo. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, pela manhã, concede entrevista a um site de notícias e, pela tarde, pela parte da noite, grava conteúdos para mídias sociais. José Ricardo, do PT, pela manhã, visita uma empresa do Distrito Industrial e, em seguida, faz bandeiraço na Avenida Constantino Nery e ainda realiza entrevista para uma rádio de notícias. À tarde, concede entrevista para um portal de notícias local, faz bandeiraço e, com bício, no bairro Santa Telvina. Pela noite, faz lançamento de campanha de vereadora no bairro Campos Elícius. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, visita apoiadores no conjunto Viver Melhor pela manhã. À tarde, concede entrevista a um portal de notícias local e, à noite, se reúne com apoiadores no bairro Colônia Antônio Aleixo. Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, pela manhã, concede entrevista a uma rádio local e, em seguida, se reúne com candidatos da coligação. À tarde, participa de caminhada na zona centro-oeste da cidade e, pela noite, se reúne com moradores no bairro São José. Finalizando a agenda dos candidatos, o candidato Romero Reis, do Partido Novo, grava entrevista para um site de notícias local, participa de reunião online, à noite, e realiza panfletagem na Avenida Djalma Batista. Bande News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Notícias do Amazonas. Saúde. O Hospital Delfina Aziz, que durante a pandemia atendeu somente casos de Covid-19, vai voltar a receber outras demandas gradualmente. A meta da Secretaria da Saúde é reduzir as filas, oferecendo mais de mil cirurgias por mês. A oferta de consultas e exames também será ampliada. Infraestrutura. Melhorar a vida de quem produz e reforçar a economia de Tabatinga é o objetivo do Governo do Estado, que anunciou a pavimentação das estradas Perimetral Norte 1, Perimetral Norte 2 e Geodésica 2. As estradas são importantes para o escoamento da produção, mas também para o dia a dia das famílias da região. Cultura. Recém-lançado pelo Governo do Estado, o programa Amazonas Cultura de Valor veio apoiar a cultura do interior e valorizar os nossos artistas. Outro objetivo é promover o alinhamento do Amazonas à política pública nacional para o setor. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Vai ter mulher e vai ter juventude na prefeitura. O Zé Ricardo é a certeza de participação de todas, todos e todos. Ele respeita as diferenças e a diversidade e já mostrou que tem compromisso com quem mais precisa. Essa é a Marclise, professora, assistente social, a nossa vice-prefeita. Vamos combinar. Vai ter mulher com o homem da Kombi na prefeitura de Manaus. Com ligação Manaus pela vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Criança tem que brincar, correr, crescer e aprender. Mas, sem todas as vacinas, tudo isso pode estar em perigo. Se você tem uma criança ou adolescente com até 14 anos, 11 meses e 29 dias, procure uma unidade de saúde entre 5 e 30 de outubro e leve o cartão de vacina. E no dia 17, teremos o dia D da vacinação. O melhor presente que você pode dar é uma vida saudável. Prefeitura de Manaus. Bande News. Tempo. 8 horas e 45 minutos. Tempo com Manaus ensolarada. Ensolaradas com muitas nuvens. Sol entre nuvens neste momento na capital amazonense, mas que calor, 28 graus. É a temperatura de momento com sensação térmica de 32 graus e a umidade relativa do ar em 79%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de pancadas de chuva à tarde e à noite. Já pensou ver aquela pancada de chuva que aconteceu ontem à tarde? É rápido, gente. São cinco minutos, mas o suficiente para alagar parte da cidade de Manaus. Algumas ruas estavam ontem na área da zona centro-oeste de Manaus, no bairro Alvorada. Nossa Senhora, foi suficiente para alagar o igarapé que tem por ali e a rua virou um rio e a criançada que gosta. Pensa, a criançada não quer saber se ali está sujo, se tem jacaré, sapo, cobre. Eles não querem saber. Eles querem se jogar no meio daquela água para brincar durante a chuva. Mas é um assunto sério que causa transtorno à população e principalmente para quem está dirigindo nesse momento de chuva. Hoje está previsto pelo menos 12 milímetros de chuva para esta quarta-feira em Manaus, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 32 graus. Seu Caminho Vamos falar sobre o seu caminho, você motorista circulando pelas ruas e avenidas da cidade. Começo destacando a Avenida Humberto Caldeiraro. Atenção você, condutor, que está saindo da Alvorada, aliás, da Avenida Álvaro Maia, seguindo em direção a Humberto Caldeiraro. O trânsito é complicado bem no início e inclusive no cruzamento para ter acesso à Avenida André Araújo. O motorista que circula na Maceió, na altura do bairro Vieira Alves, situação também é complicada no sentido do cemitério, no sentido da Álvaro Maia também. O trânsito é intenso. Constantino Nery, em alguns pontos, tem lentidão na altura do bairro São Geraldo, para quem vai pegar a Avenida Brasil ou seguir em direção ao centro da cidade. Antes disso, na altura do bairro Chapada, tem apenas alguns pontos de lentidão nas faixas de pedestres. Mas no sentido Zona Norte, o trânsito segue muito bom, inclusive bem melhor do que na Avenida de Jaume Batista. A Avenida de Jaume Batista, apenas no sentido centro, tem um trânsito tranquilo. E continua a ocorrência de trânsito na Avenida Efigênio Salles, no sentido coroado Dom Pedro. Passando o Tribunal de Contas do Estado, está aqui mapeada essa ocorrência de trânsito, possivelmente um acidente que continua a deixar a Avenida Efigênio Salles, antigo V8, com forte retenção. Essa retenção começa lá na rotatória do coroado, segue por toda, faz a curva do All Night, passa em frente ao Tribunal, um pouquinho mais à frente, está mapeada essa ocorrência, paciência condutor nesse trecho. Outro ponto onde aparece a ocorrência de trânsito, possivelmente um acidente, é na Avenida das Torres, atrás do condomínio residencial Efigênio Salles. Então, muita atenção antes de chegar ali no semáforo para ter acesso a Cosme Ferreira, ou para seguir para Efigênio Salles, condutor se depara com essa ocorrência de trânsito na Avenida das Torres. Chama a atenção também do condutor, quem sai da Torquato Tapajós, na subida, ali no viaduto de Flores, começa uma forte retenção que segue até a rotatória do Eldorado. Algo aconteceu nesse trecho da Avenida Maripiranga Monteiro, a partir do viaduto de Flores até o Eldorado, a rotatória do Eldorado, condutor enfrentando forte retenção para o horário. Será que aquela árvore na Avenida Ramos Ferreira já foi retirada? Até agora, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana não atualizou essa informação, isso foi bem cedo, boa lembrança, foi mais cedo. Nosso ouvinte aqui mandou a foto da situação, chamou a atenção, porque os condutores estavam passando, quando passou uma carreta, bateu no galho da árvore, aí saiu arrancando. Aí caiu essa parte desse galho, dessa árvore, tombou na via, na Ramos Ferreira, antes da rua Tapajós, em frente a um laboratório. Causou dano material um carro que estava estacionado, um veículo estava passando no momento, ninguém ferido, apenas danos materiais, mas o susto foi muito grande para quem passava pelo local após essa carreta que acabou danificando esta árvore. Quando não danifica a estrutura lá do viaduto da Constantino Nero com São Jorge, carretas e caminhões estão danificando as árvores aí, que não são podadas, infelizmente acontece isso, tomba no chão, tem jeito não. Oito horas e cinquenta minutos e Amazonas tem número de queimadas em alta e bate recorde dos últimos 15 anos. A reportagem é de Beatriz Silveira. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, confirmam que o número de queimadas no Amazonas em 2020 já superou o recorde anterior de 2005. Até a última segunda-feira, dia 12, o estado registrou 15.808 focos ativos, enquanto em 2005 o número foi de 15.644 casos. As cidades mais afetadas no estado do Amazonas são Apuí e Lábrea. O ambientalista Carlos Durigam explica que, além da atividade humana, há também influência do verão amazônico nas queimadas. Nós tivemos alguns meses bastante secos, tanto em 2019 como em 2020. Nós tivemos meses de agosto bastante secos e isso fez com que aumentasse extremamente a questão das queimadas em vários pontos da Amazônia e do Amazonas. O vice-presidente, Hamilton Mourão, explica como o governo federal tem atuado no combate ao desmatamento e às queimadas não só no Amazonas, mas em toda a região amazônica. Com a chegada do período da seca e, consequentemente, o aparecimento das queimadas, trouxe o trabalho das equipes de bombeiros voluntários e mais de brigadistas das diversas comunidades que vêm sendo afetadas por essa ilegalidade. Como ainda continuamos no período da seca na Amazônia e com o passar desses últimos anos essa seca tem sido cada vez mais acentuada, o combate às queimadas continua sendo uma grande prioridade para todos nós. De acordo com o INPE, a Amazônia é o bioma mais afetado em 2020 por queimadas. Entre os casos registrados em todo o Brasil, 45,6% são na região. 8 horas e 52 minutos, 8h52 e a Prefeitura de Manaus sinaliza para a compra de vacina contra a Covid-19. A gente tem os detalhes na reportagem de Ricardo Chaves. O prefeito de Manaus, Arto Neto, do PSDB, sinaliza que pretende comprar doses da vacina contra a Covid-19, a Coronavac. O anúncio do chefe do Executivo Municipal ocorreu nesta terça-feira, após conversa com o governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, para entender os trâmites necessários para isso. Se terão, nós imediatamente aderiremos ao que vocês estão propondo e queremos somar a favor da saúde do povo. Se porventura houver demora, houver indecisão, qualquer coisa assim, a ideia é se ter um consórcio. Se ter um consórcio onde entrariam vários estados, vários municípios, adiantariam várias pessoas que estejam em condições de dar sua cota a parte para comprar as vacinas. O político mencionou ainda estar em contato direto com o Instituto Butantan, que já submeteu documentos preliminares para registro da Coronavac, uma das vacinas mais promissoras do mundo por utilizar tecnologia já conhecida e amplamente aplicada em outras vacinas. Na última semana, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, anunciou que o Estado deve receber do governo federal vacinas contra a covid-19, a partir de janeiro de 2021. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já negociou doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. Ao todo, serão adquiridos pelo Ministério da Saúde 100 milhões de doses da vacina que já estão em fase de testes e até o final do ano devem estar prontas para serem aplicadas. Então é uma notícia que nos deixa muito animados, em especial aqui para o estado do Amazonas, que foi uma região muito afetada por conta da pandemia. E os primeiros que devem ser vacinados são aquelas pessoas que estão aí no grupo de risco e estão mais vulneráveis à questão da covid-19. O Instituto Butantan e a Sinovac Live Science assinaram no fim de setembro o contrato que prevê o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac até o final do ano. 6 milhões devem estar prontas já em outubro. O documento contempla ainda a transferência de tecnologia da vacina que deverá ser produzida integralmente no próprio Instituto Butantan a partir do próximo ano. Seja bem-vindo a essa vacina. Que bom! A gente já estava preocupado aqui porque faltava essa movimentação, né? Enquanto os outros estados, a gente acompanha pela rede Bandirios, estavam se movimentando, comprando a vacina, já sinalizando para o final do ano, início do outro ano. Aqui a gente já via a situação meio a princípios. Aí o governo do estado sinalizou que a partir de janeiro vai ter a vacina e agora o prefeito de Manaus sinalizou também a vacina para a nossa capital. Que bom! E apesar de... Sem dúvida. E apesar dos primeiros a serem vacinados, são os idosos, pessoas que trabalham na área da saúde, isso já é um passo enorme aqui para o nosso país, para o mundo todo, porque já vai diminuir bastante, significativamente. Posteriormente, claro, toda a população será vacinada contra o coronavírus. Isso, de fato, deixa a gente feliz, porque diante de um cenário que nós passamos, em especial aqui no Amazonas, de um aumento no número de casos, surgiu toda aquela questão de uma segunda onda, de não existir ou de existir. O fato é que diminuiu bastante o número de mortes. Hoje o sistema de saúde está sabendo lidar, depois de todo esse aprendizado do pico da pandemia que teve em todo o mundo, mas ainda é um perigo você se expor. Ainda é um perigo você sair por aí, aglomerar. Ontem a gente comentava em algumas localidades, em alguns bairros e supermercados que têm lotado, em algumas lojas. A fiscalização não aparece nos supermercados. Pois é. É exemplo do que aconteceu lá no Pará. Lá no Pará. Uma loja Havan inaugurando lá, uma multidão, algo assim, que no momento não deveria acontecer. E o doido do dono fazendo festa, mas depois se arrependeu, né? Estou lá, a mão na consciência, e disse que realmente o que ele estava fazendo era errado. Mas depois de uma decisão judicial. Tem dúvida. E eu entendo. Ah, é uma promoção que vai ter no lançamento e tudo mais. Mas vai aglomerar, vai ter bastante gente. Ninguém sabe quem são essas pessoas, o que tem essas pessoas. Não é o momento, de fato. E assim, vindo a vacina, mesmo que já esteja sinalizada, reabre-se essa esperança, mas a gente também tem que ter um pouco mais de paciência, porque essa vacina vem para o grupo prioritário também, tá? Porque não vem para todo mundo. A própria ONU ontem se manifestou a respeito disso, dizendo que não vem de imediato toda a população, principalmente do Brasil, ser imunizada contra o coronavírus. A vacina vem, mas ainda para um grupo prioritário. E a gente vai ter que saber esperar um pouco mais. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. A Apple anunciou nesta terça-feira os quatro novos modelos do iPhone 12. Quais foram as novidades apresentadas neste evento, Morrison? Na verdade, foi uma surpresa mesmo, a falta de surpresa. Não teve surpresa nenhuma, viu, Maíra? Talvez, Maíra, a principal novidade do iPhone tenha sido justamente a tela. Porque, como a gente comentou aqui, eles apresentaram uma tela nova que traz um composto cerâmico, né? E que, segundo a Apple, faz com que a tela seja até quatro vezes mais resistente do que as telas atuais. Agora, Morrison, algo que já era esperado era a chegada do 5G para os iPhones, né? Finalmente, o 5G está presente no iPhone, né? Pois é, você tem toda a razão, Maíra. Essa, eu diria até que, junto com essa questão da tela, talvez tenha sido a principal novidade a chegada da capacidade 5G ao iPhone. E eles fizeram isso direito, né? Eu diria assim, porque, segundo a Apple, é o smartphone que tem a maior capacidade de se conectar a diferentes bandas em torno do planeta, né? Agora, algo que me causou, assim, uma certa estranheza é que acessórios, como carregador e fone de ouvido, vão se tornar opcionais na hora da compra. Ou seja, eles não vão vir mais automaticamente junto com o celular. Será que isso vira uma tendência? Ah, vai virar tendência, Maíra. Vai virar tendência e aí é uma daquelas coisas que a gente tem vários jeitos de enxergar, né, Maíra? O discurso da Apple e de outras empresas é que, assim, já tem muitos carregadores espalhados pelo mundo, a gente quer ser mais verde, a gente quer diminuir a nossa pegada de carbono. Mas tem um outro lado dessa história também, né, Maíra? Porque eles tiraram o carregador, tiraram o fone de ouvido, mas o preço continuou o mesmo. Sim. E agora, né, ela não te entrega o carregador e cobra o mesmo preço pelo telefone. E quando que os iPhones devem chegar aqui ao Brasil e a que preço, Orison? Então, como sempre, eles não deram datas para o Brasil, né? Então, o mais provável, o mais provável é que eles sigam o que fizeram nos últimos anos, Maíra, que chegue aqui antes do Natal, até para aproveitar as vendas de fim de ano. Agora, preço, a gente vai ter que esperar, mas provavelmente devemos ter parecidos os preços com os preços do iPhone 11, né? Coisa aí, perto de 10 mil reais para os modelos mais caros, né? Começando aí por volta de 4, 5 mil reais para os modelos mais baratos. E você, o que achou do novo iPhone 12? Escreve para a gente, tecnologia arroba bandnewsfm.com.br Band News FM Aqui, você encontra jornalismo combativo e de credibilidade Irreverente e com bom humor Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas Com conteúdo relevante e atualizado sem parar Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas Acesse gruposgr.com.br A pandemia aumentou a crise e o desemprego Manaus tem mais de um milhão de pessoas em dificuldades Por isso quero pedir mais que o seu voto Eu quero a sua solidariedade Por Deus, não é normal desprezar os humildes Gritar, então morra Com a sua solidariedade, com a nossa união Vamos melhorar Manaus e fazer mais por quem mais precisa Com ligação Manaus pela vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede Capitão Alberto Neto Como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo E é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil Sou um candidato independente Na prefeitura terei apoio do presidente Bolsonaro De quem sou vice-líder na Câmara Terei compromisso com a transparência Aqui o nosso tempo é curto Mas nas redes a gente pode se conectar Manaus agora é 10 Você ouve Band News Manaus Nove horas, dois minutos Manhã quente agora Trinta e dois graus É a sensação térmica E a temperatura de vinte e oito Umidade relativa do ar em setenta e nove por cento Vamos ver, Samara Aqueles dois milímetros, né? Ai, 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 tô sempre preocupada E começou a chover logo após Logo no início da tarde Por volta de uma hora Não, duas horas, é Eram as duas horas, duas e meia Quando começou E eu pensei assim, não Uma chuva assim, rápida Que rápida, gente Tá no meio desse vendaval Meu Deus do céu Tá rápida a destelha uma casa, né? Nossa Senhora Causa prejuízo, como aconteceu No Tarumã, né? Quando aquele micro-ônibus O condutor perdeu o controle do veículo E o veículo, o micro-ônibus saiu descendo Desceu um barranco E nesse barranco, lá embaixo Várias casas E acabou atingindo a casa De uma família E dentro dessa casa Um jovem de quatorze anos Que susto isso, gente Então, a gente tem que ter Muito respeito com a natureza E muito cuidado na hora Principalmente de estar Trafegando nas principais ruas e avenidas E nos bairros também Durante essa chuva Vamos seguindo por aqui Atualizando as informações O último encontro O preparatório para a edição de 2020 Do Fórum Mundial Amazônia Mais 2 Acontece hoje Os especialistas vão debater O papel da cultura Dos negócios E das demandas Das cidades Para a construção De uma Amazônia Mais sustentável O debate vai girar Em torno de Que os próprios moradores Da região Pensem sobre a Amazônia Por isso Vão estar presentes O cacique Almir Suruí O escritor Manauara Márcio Souza E o geógrafo Gustavo Rangel Pesquisador Da vida Na Amazônia E professor De antropologia Da Universidade Federal De Rondônia Os profissionais De educação Realizam Neste momento Um ato público Contra a corrupção O sindicato Dos professores E pedagogos De Manaus A Suprom Sindical Fazem essa manifestação Em frente A Assembleia Legislativa Do Amazonas A ação É para cobrar O andamento Da CPI Da Seduc Para que ela Comece imediatamente Os trabalhos De investigação Sobre as supostas Corrupções Na educação Que segundo o sindicato Acontece Na atual Gestão Então nesse momento Esse grupo De professores De educadores Estão em frente A Assembleia Legislativa De Manaus Na Maripiranga Monteiro Ocupa uma das Faixas Com carro de som E já chama a atenção De quem passa Pelo local Então muita atenção Condutor Na Maripiranga Em frente A Assembleia Os parques municipais Da cidade Do Rio Branco No Acre Voltam a funcionar Em horário normal Porém Com normas específicas E cumprindo Todo o protocolo Exigido Para a Covid-19 A resolução Dos parques Permite a utilização Dos espaços Dentro das regras sanitárias De uso obrigatório De máscara Distanciamento Mínimo de dois metros Higienização das mãos A vigilância sanitária E o município Entendem Que não é O momento De liberar A ala dos brinquedos E a academia comunitária Por causa Da segurança sanitária Da população O local recebe Em média 2 mil pessoas Diariamente Atualizações Chegando de Brasília Fala Natália Pazzi O ministro do meio ambiente Ricardo Salles Afirmou nesta terça-feira Que concorda Com a afirmação Do boi bombeiro Feita pela ministra Tereza Cristina Na última semana A chefe da pasta Da agricultura Afirmou que o gado Agiria como bombeiro Por comer o capim Do bioma Evitando que o fogo Se alastrasse Ambos participaram De audiências públicas Na comissão do Senado Que debate ações Do governo Contra incêndios No Pantanal Salles também afirmou Que o envolvimento Dos estados No combate ao fogo Do Pantanal É essencial Pois, segundo ele Apenas 6% do bioma Faz parte da competência Fiscalizatória Dos órgãos federais Pensa Manaus Saúde 9 horas e 6 minutos Este é o Pensa Manaus Saúde De todas as quartas-feiras E você ouvinte Bem sabe Já aguarda Essa temática Na área de saúde Hoje nós vamos falar Sobre a campanha De vacinação antirrábica Em Manaus Sobre este assunto Está conosco Ao telefone A diretora Do Departamento De Vigilância Ambiental E Epidemiológica Da Secretaria Municipal De Saúde A Ciência Enfermeira Marinello Aferreira Seja bem-vindo A nossa programação Bom dia Olá Bom dia A gente agradece Pela participação E a gente começa Destacando que a campanha Antirrábica Está começando Um pouco mais tarde Nesse ano Devido a pandemia Do coronavírus Está tudo certo Como é que está funcionando Essa ação Em meio a pandemia Alô Patrick Eu não estou ouvindo Muito bem A sua pergunta A voz está um pouco Cortando Mas sobre a campanha Nós estamos fazendo Mais uma vez A campanha Casa Casa De vacinação Antirrábica Animal E essa campanha Visa imunizar Os nossos animais Cães e gatos Evitando a raiva animal E consequentemente Também evitando A raiva humana Que é uma doença Quase 100% letal E é uma coisa importante Que a população Atenda essa equipe Que vai bater na sua porta Ela está identificada São sempre em duplas E é uma equipe Bem grande Que são distribuídas Nas quatro zonas Da cidade Temos os servidores De campo Que estão sempre Presentes Então qualquer dúvida Que a população Tene Ela pode entrar em contato Pelo site Do CCZ Cidadão Importante Que o dono Do animal Segure o animal E faça com que a equipe Possa fazer a vacina E proteger o animal Diretora Aqui quem fala É o Arthur Qual é a meta De imunização Para este ano Quantos animais Vão ser vacinados Agora eu consegui Ouvir melhor A sua pergunta Bom dia Bom dia Nós temos uma meta De mais de 200 mil animais A serem vacinados Entre cães e gatos É uma meta Estipulada Pelo Ministério Da Saúde Que é baseado No número de animais Considerando a população De Manaus Agora diretora Quantas equipes Estão nas ruas A senhora falou Que são duas pessoas Que aparecem Nas casas das pessoas E essas pessoas Esses vacinadores Estão devidamente Equipados Para que as pessoas Não fiquem com medo De abrir a porta Da sua casa Para os vacinadores Infelizmente Agora eu não consegui Ouvir um pouco A pergunta Mas em relação Aos vacinadores Pelo que eu pude entender Eles estão com o colégio Da Secretaria Municipal De Saúde Eles foram contratados Através de um processo Seletivo Esses vacinadores Foram capacitados Pela nossa equipe Do centro de zoonoses E como vai Uma equipe Bem grande Junto com Esses vacinadores Eles não vão Sozinhos Isolados Não são equipes Isoladas A gente procura Orientar a população Que qualquer dúvida Ela entra em contato Com o CCV Mas a equipe Nem entra na casa Ela na verdade Pede que o Oropetário Traga o animal E a vacinação É feita na frente Da casa Ou no pátio Da casa Justamente Por conta Da questão Da pandemia Do COVID Se evita O máximo De contato Com as pessoas Eles estão usando Máscaras E eles Têm todas as medidas De proteção Para evitar O contato Ou seja É um contato mínimo Com essa Família Diretora Só para ficar claro Aqui tem alguns Ouvintes se manifestando Perguntando Os agentes Eles vão nas residências Das pessoas Mas tem alguns Pontos fixos Onde essas pessoas Podem levar O cão Ou o gato É isso? Além da Campanha Casa a casa Nós também Temos os pontos Fixos Que a pessoa Também pode levar O seu animal Que são No CSU No Felipe Dal No próprio CCV Na compensa E nas duas Unidades Móveis Que uma Fica no CSU E a outra Está na Mini Vila Olímpica Do bairro Coroado Não precisa Levar Nenhum Agendamento O animal É levado Pelo proprietário No horário De funcionamento No caso De 8 A 10 16 horas E não Precisa Agendar Ele pode Diretamente Fazer a vacina No seu animal Certo Diretora A senhora Está me escutando Agora Eu escuto Em alguns momentos Mas a linha A ligação Está um pouco Ruim E as vezes Corta a voz De vocês Eu não consigo Entender Tá certo Então vou Tentar fazer Aqui a próxima Pergunta E é sempre Bom lembrar A importância Dessa vacinação Até porque A raiva animal É uma doença Que pode ser Transmitida Pelo bichinho De estimação Que está com a gente Para o ser humano Eu gostaria Que a senhora Destacasse A importância De vacinar Um animal De estimação A vacina É extremamente Importante Faz com que o animal Fique saudável E evita O risco De contagem Da raiva Humana Lembrando Que a raiva Humana Ela tem uma Letalidade De 99,9% Ou seja As poucas pessoas Que sobreviveram Ao vírus Elas hoje Se encontram Sequeladas E não tem Uma perspectiva Muito grande De interação Com as pessoas Elas ficaram Acamadas Para a vida Toda Então é importante Que o proprietário Desse animal Ele sim Vacine Esse animal Anualmente Contra a raiva animal Ele vai estar Protegendo O seu bichinho E vai estar Protegendo também A sua família E toda a população Tem algum telefone Do qual a população Pode se informar Ainda mais Sobre a campanha Algum site Nós temos disponível O nosso 0800 Que funciona De 8 às 17 horas Para qualquer dúvida Que a população Tira Sobre as rotas Da vacina Ou sobre Alguma outra Informação É o 0800 280 8 280 Diretora Nosso ouvinte Final de telefone 7524 Está perguntando Aqui no sábado Haverá vacinação No CSU Para animais Ou essa Esse posto É fixo Desculpe Agora eu não consegui Entender a pergunta Eu vou repetir Diretora Nosso ouvinte Está perguntando Se no sábado Haverá vacinação No CSU Para animais Ou esse posto No CSU É fixo O posto De vacinação Funciona Também no sábado Ele funciona Pela manhã De 8 A meio dia Nesses postos Que eu já falei A vacina Também vai estar Disponível No sábado Quero agradecer A participação Aqui no Pensa Manaus Saúde Da diretora Do Departamento De Vigilância Ambiental E Epidemiológica Da Secretaria Municipal De Saúde Enfermeira Marinella Ferreira Pelos esclarecimentos Sobre a campanha De vacinação Antirrábica Que acontece Aqui em Manaus Muito obrigado Eu que agradeço Estamos à disposição Agradeço Lembrando os nossos Ouvintes Que podem ligar Para os 0800-280-8280 0800-280-8280 Para se informar E tirar qualquer dúvida Em relação à campanha E é importante Gente Não deixe de vacinar Principalmente Se temos equipes Hoje Que estão nas ruas Desde ontem Começou a campanha De vacinação As equipes Já estão nas ruas Então não deixe De vacinar O seu animal De estimação Porque é muito triste Minha mãe Conta uma história De uma pessoa Que adquiriu A raiva animal A pessoa ficou louca Praticamente Não reconhecendo Mais ninguém Da família É algo muito triste Ver uma pessoa Adquirir a raiva animal Ainda bem Que aqui está erradicada E para continuar assim A gente precisa também Fazer a nossa parte Fazendo a vacina Dando a vacina Para os nossos animais De estimação Nove horas Quinze minutos Na capital amazonense Temos informações Agora de Brasília Só um instantinho Deixa eu chamar aqui O nosso repórter O Leandro Aslan Tem novidades Para a gente Sobre o país Que pode terminar Este ano Com queda No produto interno bruto O Fundo monetário internacional Prevê que o Brasil Termine este ano Com uma queda Do produto interno bruto De 5,8% A estimativa É melhor do que a projeção Anterior Feita pelo FMI Em junho Quando a previsão Era de queda De 9,1% Já integrantes Do governo brasileiro Esperam que a recuperação Seja ainda maior E que o país Feche 2020 Com queda do PIB Abaixo dos 4,5% O otimismo Ocorre devido A melhora No resultado do comércio Que deve ter números No fim do ano Melhores do que o esperado A queda da economia Do Brasil Estimada pelo FMI É maior do que a redução Do PIB mundial Para o deputado federal Alexis Fontaine Do Novo A reforma tributária É importante Para que o país Recupere mais rápido É importantíssimo A gente votar A reforma tributária O mais breve possível O Brasil está perdendo Diariamente Competitividade Com os outros países Do mundo O projeto completo Da reforma tributária Ainda não foi apresentado Aos parlamentares O que deve ocorrer Apenas em dezembro Após as eleições Deste ano Para o líder Do governo na Câmara O deputado Ricardo Barros É possível analisar A proposta No fim do ano Eu acredito que Com as votações remotas Nós teremos mesmo Durante o recesso Alto quórum Porque os parlamentares Podem votar De onde já estiverem O governo defende Que o Congresso Não entre em recesso Até que a proposta Seja votada Para as mudanças Em impostos Passarem a valer Em 2021 Elas precisam ser aprovadas Ainda este ano Sua viagem Com Ricardo Freire Bem-vindo a bordo Hoje eu vou viajar Na viagem do Reinaldo Ouvinte da Band News FM Salvador Que mandou sua dúvida Para a sua viagem Arroba BandNewsFM O Reinaldo está pensando No ano que vem Pegar um avião Com a excelentíssima Para ir a Monte Verde Será que vale a pena? Ele pergunta Vamos lá Reinaldo Monte Verde É um destino de montanha Na Serra da Mantiqueira Fica no extremo sul De Minas É um distrito De Camanducaia Mas fica perto mesmo É de São Paulo Monte Verde Se afirmou No imaginário Do viajante paulista Como sinônimo De lua de mel A cidade se especializou Em romance Então não é incomum Que os quartos Das pousadas Tenham uma banheira De hidromassagem Para casal Muitas vezes Nem no banheiro Mas integrada Ao dormitório Em algumas Dá até para abrir As cortinas Ao lado da hidro E curtir Uma vista Das montanhas Sem risco De ser espionado O centrinho De Monte Verde É pequeno E seus restaurantes Vão além Da cozinha mineira A especialidade Mais procurada É a fondue Aquele ritual suíço Em que você Espeta um pãozinho Ou uma carne E mergulha Numa panela De queijo derretido E de sobremesa Espeta frutas Para mergulhar No chocolate quente Ou seja O programa De Monte Verde É namorar E passar frio E para pegar Mais frio O negócio é aí Entre junho E setembro Se possível Evitando as férias De julho E os feriados Que é quando a cidadezinha Fica super lotada Compre passagem Para o aeroporto De Guarulhos Que já está na saída Para a rodovia Fernão Dias Que é a que leva A Minas Gerais Se você descer No aeroporto De Congonhas Que é central Vai atravessar São Paulo À toa Você pode contratar Um trânser Com a sua pousada Mas caso queira Se hospedar Fora do centrinho Com vista Para as montanhas Saiba que A corrida de táxi Do seu hotel Para o centro Pode custar Até 40 reais Por trecho Vai por mim Viaje na viagem Quando viajando Na viagem De viver Para te amar Band News FM Band News FM Em um segundo Tudo pode mudar Iof Iof IPI ISS IPVA IPBI EFD ECD ECF DCPF DIF Você contribuinte Sabe o que significam Todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam Para o seu bolso? Fique ligado na programação Da Band News FM Para acompanhar o Minuto Do Contribuinte Com dicas e exemplos práticos O advogado e contador Daniel Calderon Trata de temas Como a carga de impostos A reforma tributária E o sistema brasileiro Tudo isso de forma simples E direta Para você E para a sua empresa Oferecimento Grupo GR Uma empresa Há 28 anos Inovando nas áreas De serviços de segurança E facilities Manaus querida Eu quero te falar Como vereador Vou lutar pela conservação Da família Meu nome é Márcio Tavares Meu número é 10 7 8 9 Com o capitão Alberto Neto 10 Para prefeito A nossa principal proposta Reestruturar o programa Saúde da família Por isso vote Capitão Alberto Neto 10 Júlio Cunha 10 192 Sou Valber Farias Candidato a vereador Com o número 10 252 Peço seu voto E para prefeito Alberto Neto E Ossine Junho Vote 10 Criança tem que brincar Correr Crescer E aprender Mas Sem todas as vacinas Tudo isso pode estar em perigo Se você tem uma criança Ou adolescente Com até 14 anos 11 meses E 29 dias Procure uma unidade de saúde Entre 5 e 30 de outubro E leve o cartão de vacina E no dia 17 Teremos o dia D da vacinação O melhor presente que você pode dar É uma vida saudável Prefeitura de Manaus Vote nos candidatos do Solidariedade Aline Coelho 77477 Eduardo Saraiva 77777 Frank do Canal 77888 Delegado Marionino Brito 77700 Socorro Colares 77000 Bande News FM Bande News FM Em um segundo Tudo pode mudar 9 horas 22 minutos A operação Chacal Prende o foragido Da justiça Francisco de Assis Ferreira de Lima De 35 anos Vugo Mariano De Eirunepé A prisão aconteceu no município O suspeito estava sendo procurado Pelos crimes de homicídio Latrocínio Tentativa de homicídio Posse de arma de fogo E associação criminosa Mariano é considerado Como um criminoso De alta periculosidade Pois ameaçava Em matar As pessoas Que tivessem Visto ele A polícia Já havia tentado Prendê-lo Outras quatro vezes Mas por ser Ambiente de mata A captura Foi frustrada Francisco tinha olheiros Para avisar Algo suspeito E fugir Mas dessa vez A polícia O prendeu O Amazonas Registra mais 399 Novos casos De covid-19 Agora o número De infectados Pela doença No Amazonas É de 147.864 Isso dados Oficiais Porque extraoficiais A gente sabe Que muito mais pessoas Se contaminar Com a covid-19 Com o coronavírus Também foram confirmados Mais oito Óbitos Elevando para 4.254 O total de mortes Por complicações Da covid-19 Os números Constam no boletim Diário da Fundação de Vigilância Em Saúde Do Amazonas Que foram divulgados Ontem O boletim acrescenta Ainda que 17.628 Pacientes Com diagnóstico De covid-19 São acompanhados O que corresponde A 11,92% Dos casos Confirmados Ativos Da doença O Instituto Nacional de Meteorologia O IMET Diminui A área De alerta Para tempestades Notocantins Conforme o painel O número de cidades Que podem ser atingidas Pelas fortes chuvas Caiu De 73 Para 44 Um dos municípios Que não apareceu Mais na lista É a capital Palmas O Instituto Atualiza As condições Diariamente O painel Indica o aviso Na cor Amarelo O que significa Perigo potencial Para os próximos Dias No estado Larissa Arantes Traz as informações A defesa Do ex-ministro Da justiça Sérgio Moro Solicitou Que seja definido Pelo Supremo Tribunal Federal Um novo relator Do inquérito Que investiga A suposta interferência Do presidente Jair Bolsonaro Na polícia federal A apuração Foi aberta Após as acusações Feitas por Moro Ao deixar O governo O pedido 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 Poderá ser A partir de agora Redistribuído Ou encaminhado Ao sucessor De Melo Que poderá ser O desembargador Cássio Marques Indicado por Bolsonaro Para a vaga 9 horas 25 minutos Atenção você estudante Você jovem Você que quer cursar Uma outra faculdade também Segue até o dia 9 de novembro As inscrições Para o sistema de ingressos Seriado CIS E o vestibular Da Universidade do Estado Do Amazonas UEA Para falar sobre este assunto Está conosco A coordenadora Da Comissão Geral De Concursos Da UEA A professora Adriana Silveira Seja bem-vindo A nossa programação Bom dia Bom dia Bom dia Arthur Bom dia Samara Bom dia a todos Muito obrigado Pela oportunidade De estar conversando Um pouquinho aqui Sobre os nossos Concursos vestibulares CIS A gente começa Destacando que Houve inclusive Uma mudança Na data Da aplicação Da prova Devido a essa questão Da pandemia Do coronavírus Mudaram Mudou o dia Como é que vai funcionar Essa aplicação Da prova Em meio Ainda estamos vivendo Essa pandemia Então Arthur Antes de responder A sua pergunta Vale destacar Que as inscrições O período de inscrição Está aberto De ontem Até o dia 9 de novembro Então Então Tanto do vestibular Quanto do CIS Ele pode acessar Pode acessar OOEA www.oea.e.vestibular.e.cis Nesse link A gente tem Um edital publicado Um edital Para o vestibular Inclusive as regras dos certames Dentre essas regras A gente tem um item Que fala da obrigatoriedade Do uso de máscara no dia Da realização das provas No vestibular 10 e 11 de janeiro E no C 12 de janeiro Além disso A Fundação Bonesc em parceria com a OEA É bom tomar todas as medidas de biossegurança Então, distanciamento Entre os candidatos A questão do uso de máscara O uso de lúdulos Pelos profissionais que estiverem lá trabalhando A parte de álcool em gel O que for evitar aquele tumulto Que inicial fica na porta Então, todos Estão sendo Previdos e libertantes A gente está aí com um probleminha Na ligação A gente está fazendo via Skype Para que os internautas também possam A acompanhar a entrevista Mas está falhando um pouquinho Mas você nos escuta bem? Professora? Às vezes está falhando um pouco Também, Samara Está falhando um pouco Vamos refazer Vamos refazer a ligação aí Com a coordenadora e professora Mas ela falou aí Que as provas do vestibular e o CIS As provas do vestibular Acontecerão nos dias 10 e 11 de janeiro de 2021 Com início às 13 horas E fechamento dos portões 10 minutos antes 12h50 no horário de Manaus E a prova do CIS No dia 12 de janeiro Com início Uma da tarde Às 13 horas Com o fechamento dos portões Aqueles 10 minutos antes O cartão de convocação do candidato Estará disponível No dia 16 de dezembro No site da UEA E é interessante frisar Como a professora falou Estamos no período de inscrição Então os interessados Devem se atentar Para esse período Começou ontem As inscrições E seguem até o dia 9 de novembro Para os jovens Os candidatos Que queiram concorrer A uma das vagas Do vestibular da UEA E também do sistema De ingresso seriado Tem algumas pessoas Que tem dúvidas Sobre o funcionamento Do vestibular em especial Porque o CIS É aquela etapa Do primeiro, segundo E terceiro ano A gente já está com a professora Adriana Silveira Que é coordenadora Da comissão geral De concursos da UEA Também aqui conosco Professora Vamos esclarecer Para os nossos ouvintes O funcionamento do CIS Ele é nos 3 anos Já o vestibular Ele pode ser feito Por pessoas que estão No ensino médio E também para quem não está É isso? Sim Arthur Assim O CIS Sistema de ingresso seriado Estão para os alunos Do estado do Amazonas Que estão cursando Primeiro, segundo E terceiro ano Então a gente tem As provas de acompanhamento 1, 2 e 3 Já o vestibular O candidato precisa ter Concluído o ensino médio Então essa é a diferença Dos dois Certo, agora professora Como fica a situação Daquele aluno Do ensino médio Que desistiu De estudar este ano Por questões de saúde Por causa da pandemia Não levou a sério Preferiu desistir Ele pode fazer o CIS No ano que vem Ou não? Ele pode se inscrever Agora não? Não Samara O CIS Eu preciso de ter As 3 provas sequenciais Prova de acompanhamento 1, 2 e 3 Se porventura Algum candidato Perdeu uma das provas Ele só pode depois Concorrer pelo vestibular Aí não pode mais pelo CIS O vestibular também Existe aquela modalidade De fazer para teste Existe ainda isso? É, então Todo concurso O candidato tem que Apresentar a documentação Uma vez aprovado Então poder se inscrever Pode Mas uma vez aprovado Ele tem que Se quiser cursar o curso Ele tem que comprovar Que já concluiu O ensino médio Professora Adriana Nesse período aí De inscrição O candidato também Pode solicitar a isenção? Não, Samara O período de isenção Já encerrou Nós estamos já Analisando Todas as solicitações E agora No dia 28 A gente vai publicar A relação De todos os candidatos Que tiveram A solicitação De isenção Deferida Ou indeferida Porque muitos candidatos Não anexaram Documentação Comprobatória Adequada Então eles vão ser Indeferidos Para esses Eles precisam Depois imprimir O boleto bancário E realizar o pagamento Para poder concorrer A uma das nossas vagas Para quem vai se inscrever Fazer o SIS Ou vestibular O que é necessário Qual é a documentação Necessária Ao acessar o site Da OEA E lá vai ter As informações Do que precisa Inicialmente? Então Precisa de ter Um CPF E um e-mail próprio Então ele vai fazer Um cadastro No site Realizar toda a inscrição E realizar o pagamento Do boleto bancário E a comprovação Do grupo Do ensino médio De tudo Que a gente exige Ela só é realizada No momento Da matrícula Então agora Inscrever Pode se inscrever A gente não tem Nenhuma Não tem nenhuma Cobrança Em relação A documentação Agora Certo Professora Adriana Só para a gente lembrar São mais de 2 mil vagas Para todo o estado E são mais de 40 cursos Sim Sim Samara A gente tem mais 2.992 vagas Esse ano Elas são ofertadas Aqui para Manaus E também Para Itacoatiara Tefe Parintins Itabatinga E Tefe Itacoatiara Parintins E Deixa eu ver O que mais Itabatinga São os principais Professora Vocês acreditam Que esse ano Pode ter Um aumento No número de abstenção Da realização Da prova Tanto do CIS Quanto do vestibular Em decorrência Da pandemia A gente espera Que não Nos últimos anos A gente tem Em torno De 80 mil Escritos Nos dois Sertames E Para esse ano A gente já está Já está prevendo A alocação De maior número De prédios Para que a gente Possa cumprir As medidas De biossegurança Então Eu acho Que vai entrar Dentro do quantitativo Considerado Normal Dos últimos anos Que foi inferior A 20% Certo Professora Essa pergunta Que o nosso ouvinte Estava fazendo aqui Essa preocupação Para evitar aglomeração Vai ser necessário O aluguel Ou a locação Enfim De outros prédios Para justamente Deixar o pessoal Tranquilo Dentro da sala de aula Para fazer A prova As provas Sim, chamar isso De estar sendo providenciado Se vocês quiserem Assim que a gente Encerrar o período De inscrição A gente vai ter O quantitativo De alunos inscritos Daí a gente Pode reunir E conversar novamente Sobre todas Essas questões De biossegurança Para os candidatos Ficarem mais seguros Perfeito A gente conversou Aqui na Band News Difusora FM Com a coordenadora Da comissão geral De concursos Da UEA Professora Adriana Silveira Falando sobre O vestibular O sistema de ingresso Seriado Que é aquele processo Que você estudante No ensino médio Faz nas três fases Primeiro, segundo, terceiro Eu ainda cheguei a fazer Cheguei a fazer Fiz uma pontuação Não vou revelar não Não vou revelar não Não vou revelar não A gente agradece A participação Da professora Adriana Silveira Pelos esclarecimentos Agradeço Muito obrigada A UEA Agradece A possibilidade De divulgar as informações E queremos Uma parceria Para todos Os passos Do sertão Então se for possível Lá no comecinho De dezembro A gente pode reunir Novamente Perfeito Vamos reunir sim Para falar sobre Esse assunto Muito obrigado Um ótimo dia Obrigada Mônica Bergamo Na Band News FM Excepcionalmente Esta semana Estamos sem Mônica Bergamo Mas segunda-feira Parece que ela vai estar de volta Depois de uma semaninha de folga É verdade São nove horas e trinta e cinco minutos Deixa eu falar aqui Das reclamações Que a gente recebeu Por falta de energia Nossos ouvintes Da área rural de Manaus Também acompanham Principalmente ao longo Da BR 174 Tem comunidades Como a A VF 1A Da BR 174 Na altura do quilômetro Do antigo quilômetro 41 Os moradores reclamando Falta de energia Eles estão perdendo O que tem dentro da geladeira Eles estão sofrendo Com a falta de energia Nesta área da cidade E eles prometem Mais uma manifestação Fechando a BR 174 Isso pode ocorrer Nesta quarta-feira Então nosso ouvinte O Mário Que está no Japim Nos informando Sobre essa situação Moradores precisam De um posicionamento Da empresa de energia Do Amazonas A Amazonas Energia Quanto a energia Para essa localidade Para tantas outras Aí da área rural De Manaus Que precisam Dessa atenção Mais cedo O nosso ouvinte O nosso ouvinte Estava reclamando Digo Poxa É época de campanha Os políticos Só lembram da gente Nessa época Passou essa época O pessoal vence E esquece As comunidades rurais Principalmente No tocante A energia elétrica Então é um sonho Então é um sonho A gente espera Ser realizado Para comunidades Aqui A gente fala Zona rural Mas está do outro lado Do rio Está aqui na estrada Está numa BR Numa rodovia federal Na BR 174 Várias comunidades Nessa BR Sofre com falta De energia Então a gente espera Que essa energia Chegue E que não aconteça Essa manifestação Porque claro Vai prejudicar O mirivir De muita gente Que provavelmente Pode acontecer hoje A nossa equipe Entrou em contato Com a Amazonas Energia Que não atendeu As nossas ligações A assessoria Ainda não respondeu Mas nós estamos Em busca Dizer para os nossos ouvintes Que a gente está Em busca De uma resposta Para que Um mal maior Não aconteça Uma manifestação Um fechamento De uma rodovia É algo muito sério E a população Muitas das vezes Só é atendida Dessa forma A gente não está aqui Incentivando De forma alguma Mas aí É uma decisão Da população Daquela região Que precisa Da energia elétrica 9 horas 38 minutos O Amazonas registra Mais de 30 naufrágios Nos últimos dois anos A reportagem A gente confere agora É de Guilherme Guedes Entre janeiro E início de outubro Desse ano O Amazonas Contabiliza 10 naufrágios Em todo o ano passado Foram registrados 22 naufrágios Entre os mais De 30 rios Do estado Os registros Foram de embarcações Destruídas pelo fogo Outras Somente afundaram Ou colidiram Com outro barco A conclusão É de um levantamento Realizado pela Marinha do Brasil Através do comando Do nono distrito naval Além disso Entre 2019 E 2020 Mais de mil embarcações Foram notificadas E mais de 400 Apreendidas Por diversas irregularidades Dentre as infrações Estão Excesso de carga E passageiros Falta de limpeza Conservação E falta de itens De segurança Como boias E coletes Salva-vidas A bordadeira Edneia Campos Viaja frequentemente Através de barcos Até o Pará Ela fala das medidas De segurança Que devem ser tomadas Durante as viagens A gente sempre viaja Por Pará A gente sempre procura Em embarcação grande Eu sempre procuro Ver se tem Todos os itens De segurança Salva-vidas Se todo o compartimento Do barco Se dá para todo mundo Porque viaja Muitas pessoas Tem muito barco Que deixa muito a desejar Em 2018 Foram mais de 1.200 embarcações Notificadas E 450 Apreendidas O presidente Do sindicato Das empresas De navegação fluvial Claudomiro Carvalho Explica que a falta De segurança nos rios Pode resultar Em naufrágeos E até na morte Dos tripulantes Na verdade A gente vem sofrendo Nos nossos rios Verdadeiros saques Tanto de carga Como de passageiros Já temos até Vítimas De tripulantes Que já foram a óbito Em função Da falta de segurança No rio O chefe Do departamento De segurança Do tráfego Aquaviário Da capitania fluvial Da Amazônia Ocidental Capitão-tenente Fábio Cavalcante Diz que as fiscalizações Nos barcos Foram intensificadas Tem sido feito um trabalho De intensificação Das fiscalizações De modo a tentar Evitar os acidentes A tentar Mostrar para a comunidade Aquaviária A importância De se fazer Uma viagem segura A fiscalização E a orientação Essas duas situações Têm feito com que O número de acidentes Principalmente de naufrágio Tenha tido um decréscimo De 2019 Para 2020 A ocorrência mais recente Ocorreu no início Deste mês Envolvendo uma embarcação De pequeno porte Tipo lancha Que transportava 14 pessoas De Tabatinga Para São Paulo De Olivença Quando naufragou No Rio Solimões Todos conseguiram Sobreviver E a população Que constatar irregularidades Em embarcações Pode denunciar Ao canal direto Da Marinha do Brasil O telefone Anota aí É o 99302 5040 99302 5040 Já o canal específico Para emergências marítimas E fluviais Atende no número 185185 É das emergências marítimas E fluviais Band News FM Em um segundo Tudo pode mudar Minuto do Contribuinte Com Daniel Calderon Oferecimento Grupo GR Uma empresa Há 28 anos Inovando nas áreas De segurança patrimonial E prestação De serviços Olá, contribuintes O SPED Sistema Público De Escrituração Digital Foi criado em 2007 Pelo Governo Federal Com o intuito De modernizar As relações Entre o Fisco Federal Estadual E Municipal Com os contribuintes É uma eficiente Plataforma Que contém De forma padronizada E segura Todas as informações Fiscais e contábeis Que as empresas Necessitam entregar Ao Fisco Busca também Facilitar o nosso acesso Às informações fiscais As principais Vantagens Na criação Desse programa Estão na redução Das informações Prestadas em papel E a padronização Das informações Enviadas E consequente Diminuição Da sonegação O sistema Não é simples Até porque Nosso sistema Tributário Também está longe De ser Mas com certeza Foi um avanço Significativo Na relação Contribuinte e Fisco Claro que para as empresas Sobrou aumento De gastos Com tecnologia Em profissionais Especializados Em realizar Essas tarefas Mas Sem dúvida nenhuma A eficácia Da tecnologia Nos processos Tributários Das empresas E das pessoas Físicas Será permanente Até amanhã Com o aplicativo Da Western Union Você envia dinheiro Do Brasil Para contas bancárias No exterior Ou para retirada Em dinheiro Em uma de nossas lojas É simples Rápido E você nem precisa Sair de casa Baixe hoje mesmo O aplicativo W Brasil E aproveite Criança tem que brincar Correr Crescer E aprender Mas Sem todas as vacinas Tudo isso pode estar Em perigo Se você tem uma criança Ou adolescente Com até 14 anos 11 meses E 29 dias Procure uma unidade De saúde Entre 5 e 30 de outubro E leve o cartão De vacina E no dia 17 Teremos o dia D Da vacinação O melhor presente Que você pode dar É uma vida saudável Prefeitura de Manaus Capitão Alberto Neto Como deputado federal Tem projeto Que torna a corrupção Na saúde Crime hediondo E é apontado Um dos deputados Mais transparentes Do Brasil Sou um candidato Independente Na prefeitura Terei apoio Do presidente Bolsonaro De quem sou vice-líder Na câmara Terei compromisso Com a transparência Aqui o nosso tempo É curto Mas nas redes A gente pode se conectar Manaus agora é 10 9 horas 44 minutos Este é o último bloco Do Band News Manaus Não menos importante Tem muita informação Para você Daqui a pouco Teremos o esporte Você pode participar Pelo 993519370 Estamos ao vivo No Facebook No Youtube Você pode ouvir E ver também Porque nós somos Multimídia, Samara Somos muito lindos Então dá uma olhada Lá na gente Bom, o primeiro destaque Aqui desse bloco É sobre o comitê De enfrentamento Da Covid-19 Do Amazonas Que se reúne hoje Com a presença Do governador Wilson Lima Para tratar sobre Indicadores da doença No Amazonas Após a reunião Haverá entrevista Coletiva Às 11h30 Mais detalhes Ao longo Da programação A título de informação Essa reunião Estava prevista Para a semana passada Mas no dia Que ia acontecer Essa reunião Aconteceu também A segunda fase Da operação sangria Da Polícia Federal E aí o governo Teve que cancelar Essa reunião Do comitê De enfrentamento Da Covid-19 Sete toneladas e meia De pescado ilegal São apreendidas Pelo comando De policiamento ambiental A ação foi realizada Ontem Em uma das vias Do Distrito Industrial Na Zona Leste Os peixes Estavam em um caminhão Baú Estacionado No local O veículo Possuía espécies Como dourado Surubim Pintados Entre outros Bagres Todos Em período De defesa Chato isso E sem documentação Período de defesa Complicado O responsável Pela carga Foi detido E encaminhado A delegacia Especializada Em crimes Contra o meio ambiente Para esclarecimentos E providências Por parte Das autoridades Policiais A prefeitura De Belém No Pará Alerta Para risco De maré Alta A partir de hoje O fenômeno Pode causar Inundações Em alguns pontos Da cidade Se coincidirem Com as chuvas Fortes O anúncio Foi feito Para reduzir Os impactos E alertar A população Sobre possíveis Danos Agentes Estão atuando No monitoramento Das marés E na prevenção De acidentes Ocasionados Por enchentes Informações Agora de Brasília Fala Thais Esproviere O presidente Jair Bolsonaro Assinou o decreto Que prorroga Até 31 de dezembro O programa Que autoriza Empresas A reduzirem Proporcionalmente Ou suspenderem A jornada E o salário Dos funcionários O benefício Emergencial De preservação Do emprego E da renda Prevê Que o governo Recomponha Parte da renda Dos funcionários Por meio De um auxílio Financeiro O programa Foi instituído Como medida provisória Em abril E já tinha passado Por outras duas Prorrogações O novo decreto Foi publicado No Diário Oficial Da União Desta quarta-feira E ele está chegando Boemba Boemba Com José Simão José Simão Presidente Todo mundo pra fora da cama Porque a gente já vai começar Com a mais elevada forma De humor que existe Que são os trocadilhos E o Woody Allen O que? Eu Nessa idade Tem que fazer Trocadilho Com o Peru Ah Claro Peru leva de quatro Insólito Inédito Peru leva de quatro Peru leva de virada Peru leva de virada Agora Agora Pense bem Peru É um trocadilho O país Porque olha O país chama Peru Teve um presidente Chamado Pepeca É É A cidade mais visitada É Cusco É E o técnico da seleção E o técnico da seleção E o técnico da seleção É Claro O macho pito Né Olha os macho pito Os macho pito De toda a vida Agora é qualquer coisa Não dá Qualquer frase Com o Peru É um trocadilho Qualquer coisa Eu gostei da Menchete da folha Que é Brasil 4 Neymar 3 Peru 2 E que o Neymar brilhou Né Brilhou Tem que admitir É Mete 3 no Peru Agora Falou em Peru Neymar já acende Cadê os parça Cadê as vadia Tô pagando viagem pra Paris Qualquer coisa Agora você sabe Agora A imprensa Eu fui ver aqui Tá terminar os trocadilhos É porque o Peru Tá cuspindo fogo mesmo É A nossa Ministra da Agricultura Tereza Sinistra E ao exterminador Do planeta Salles Uma marchinha Que os Marcheiros Nossos amigos Fizeram uma marchinha Chamada Boi Bombeiro Opa Então vamos lá Som na caixa Me disseram Que o fogo Anda solto Com o Pantanal E a Amazônia Queimar Os brigadistas Tão tentando De noite Apagar o fogaréu Hasta amanhã Presidente Tenta Grobo Play Hasta amanhã E tem Manaus E tem Manaus Futebol Clube Também Dei o que falar Ontem Nas redes sociais E já já A gente fala Sobre o ação Enquanto tem candidato Brincando de videogame As pessoas estão sofrendo Sem transporte público decente Sem saúde Sem segurança E com uma educação De péssima qualidade Tem candidato Que prefere brincar Nós Estamos levando Manaus a sério É preciso ter coragem Para falar a verdade E ser diferente Selva Notícias do Amazonas Saúde O hospital Delfina Aziz Que durante a pandemia Atendeu somente casos De covid-19 Vai voltar a receber Outras demandas Gradualmente A meta da Secretaria Da Saúde É reduzir as filas Oferecendo mais de mil Cirurgias por mês A oferta de consultas E exames Também será ampliada Infraestrutura Melhorar a vida De quem produz E reforçar A economia De Tabatinga É o objetivo Do governo do estado Que anunciou A pavimentação Das estradas Perimetral Norte 1 Perimetral Norte 2 E Geodésica 2 As estradas São importantes Para o escoamento Da produção Mas também Para o dia a dia Das famílias Da região Cultura Recém lançado Pelo governo do estado O programa Amazonas Cultura de Valor Veio apoiar A cultura do interior E valorizar Os nossos artistas Outro objetivo É promover O alinhamento Do Amazonas A política pública Nacional Para o setor Governo do estado Trabalhando sério A gente muda O Amazonas PSC Vote 20 Sou o doutor Daniel Vasconcelos Preparado para ser vereador Você tem 20 mil motivos Para votar em defesa Da família E da vida Junte-se a nós Doutor Daniel Vasconcelos 20 mil Laura Lys 20-002 Em defesa das mulheres E da família Nath Nascimento 22-2-2 Januário Rocha 24-4-4 Band News FM Esportes Agora vai, hein? Patrick Vieira Conosco Bom dia Bom dia, Arthur Bom dia, Samari Bom dia, os ouvintes Começando falando sobre o Fast e Vilhenense de Rondônia Se enfrentam hoje pela Série D Quais são as novidades? Isso mesmo, Arthur Duelo Entre Fast e Vilhenense ocorre nesta quarta Pela sexta rodada da Série D No estádio Ismael Benigno Acolhindo às 8 horas da noite O Fast é atualmente o quarto colocado do grupo 1 da Série D Com 8 pontos A equipe empatou 100 gols na última rodada Com o Giparaná, também de Rondônia Fora de casa Já o Vilhenense está na sexta posição com 4 pontos A equipe de Rondônia enfrentou o Rio Branco do Acre Na última rodada e perdeu por 2x1 fora de casa O clube amazonense terá voltas dos dois meias Emerson Bacas e Marco Goiano Além do atacante Davidson O primeiro estava gripado e os demais se recuperaram de lesão E agora a gente fala do Manaus Futebol Clube Que divulga uma nota para explicar a fala do gerente de futebol Que disse que não era da Amazônia Que situação complicada ele colocou o Manaus Futebol Clube ontem Isso mesmo Tem que explicar, não é inexplicável Foi após um vídeo circular na internet Também ter sido divulgado em outros veículos de comunicação O gerente de futebol do Manaus Futebol Clube Ângelo Márcio discute com o delegado da partida Contra o Vila Nova na última segunda Em Goiânia e disse que o dirigente do clube Não são de Manaus e sim de São Paulo e Minas O dirigente disse entre aspas Nós somos da Amazônia, não Nós somos de São Paulo e Minas Ninguém aqui é bobo Em nota o Manaus disse que teve vários problemas durante o jogo Principalmente por conta do comportamento do delegado da partida Com quem Ângelo teve uma discussão Exibida parcialmente em um vídeo divulgado E o Manaus foi surpreendido também Inclusive pela presença de torcedores dentro do estádio Que está proibido pela CBR Por conta do protocolo da pandemia do coronavírus Na nota explica ainda que os torcedores Utilizaram sinalizadores dentro do estádio A respeito da fala de Ângelo Foi resposta para o delegado da partida Que disse também entre aspas Vocês são da Amazônia e querem reclamar do que? Quem é Manaus para reclamar de alguma coisa? Eu acho que as duas falas Tanto do delegado da partida Quanto do dirigente do Manaus Foram infelizes E destratando aqui a nossa região Por mais que a gente não tenha tanta representatividade no futebol brasileiro Nesse momento Nesse momento Nós estamos no mapa Nós estamos no mapa Nós temos história E nós temos tradição aqui também no futebol Acho que nós merecemos respeito Porque nós somos da Amazônia Que nós somos qualquer um E o pior de tudo Quem deveria defender E estar lá lutando para isso Com o apoio do torcedor Com o apoio do Manauara Da Amazônia É a equipe do Manaus E a resposta foi algo que totalmente deselegante Que ninguém aprovou Nenhum torcedor aprovou Dizendo Eu não sou da Amazônia Nós não somos bobos Somos de Manaus Somos de Minas Somos de São Paulo Isso quer dizer o que? Quer dizer que quem está em Minas e São Paulo não é bobo Quem está em Manaus Quem está na Amazônia é bobo? É isso? Uma resposta ruim Para uma afirmação ruim Feita pelo delegado E aí veio essa nota Explicando Querendo ainda desculpar A respeito da fala do delegado Dizendo Ah, vocês são da Amazônia E querem reclamar do quê? Quem é Manaus Para reclamar de alguma coisa A resposta poderia ter sido outra Pegou muito mal E eu não vi uma desculpa Na nota Nem de nenhum dirigente Como eu falei Tentar explicar o inexplicável Eu acho que Ainda está muito feio isso Tem que se retratar E a gente espera isso Pelo menos Que tenha um pedido de desculpas A respeito dessa fala O Mara, Patrick A gente vai acompanhar essa situação Vamos falar agora De campeonato brasileiro Isso, Samara Temos o primeiro jogo de ontem O Flamengo ganhou do Goiás Por 2x1 Ali no apagar das luzes Na 50 do segundo tempo O Pedro fez o segundo gol Jogos de hoje Palmeiras e Coritiba Grêmio e Botafogo São Paulo E Atlético Goianiense E Atlético Mineiro E Fluminense Esporte Internacional Atlético Paranense E Corinthians Também temos Copa do Brasil Fortaleza E São Paulo Seleção Brasileira Rapidamente 30 segundinhos Peru e Brasil 4x2 Para o Brasil Na hat-trick Do Neymar Ali Mais um gol Do Richarles O Peru ainda fez Dois gols Para complicar A vida do Brasil Chile e Colômbia 2x2 Venezuela 1x0 Para o Paraguai Equador 4x2 Para o Uruguai E a Bolívia Perdeu para a Argentina De 2x1 Brasil ainda precisa Soar um pouco mais Para convencer E ontem tinha muita gente Venceu Mas não convenceu Venceu Mas não convenceu Só o Neymar mesmo Que ultrapassou o Ronaldo Fez o dele individualmente Apesar Dois de pênalti Dois de pênalti Apesar ali Do jogo ser muito Muito difícil Por conta de estar fora A Bolívia Deu um gás Ali no começo Mas eu acho Que ainda dá Para fazer mais Fez o dever de casa Mas ainda dá Para fazer mais Tomar 2 gols Do Peru Acho que Não foi legal Obrigado Patrick Pelas informações E até amanhã Valeu Arthur e Samara E os ouvintes Até amanhã O Guilherme É um dos técnicos Da Band News FM Outro dia A gente estava gravando Com ele O nosso programa Né Camila E ele soltou assim A seguinte frase Ah padrão né Rê Engordei na pandemia Claro Muita gente ganhou peso O tempo Que todo mundo Passou dentro de casa E ainda passa né É impossível Ter a vida ativa Como antes A gente caminha Muito menos A gente fica Muito menos De pé Não é hora Também de querer Fazer tudo Que era feito Igualzinho Antes de todo Esse momento Estranho É acometer geral Né Camila Mas essa história De as pessoas Acharem que é inevitável Que certeza Sim ou sim Vai ganhar peso Não tem jeito Acaba deixando Acaba deixando as pessoas Desanimadas E com certo conformismo Que não é legal E Guilherme É o seguinte Você e todo mundo Fica aí Porque amanhã A gente vai continuar Aqui falando sobre isso Mas Camila Por hora Essa coisa de Ah não é inevitável Já era Não tem como fazer Não pode né Não né Não pode Como é que eu vou falar Que pode Não pode gente Eu entendo Que não seja fácil E não é mesmo Mas não se convençam Não fiquem conformados Inclusive Ah mas agora Eu já fiquei Já passou Né Já foram seis meses E agora não tem mais jeito Tem Tem sim Estava parado Guilherme ficou Todos esses meses Essa semana Semana que vem Coloca um dois dias Dentro de casa Ah não vai adiantar Vai Qualquer coisa É melhor do que nada Então volte Coloque um dois dias Isso já vai fazer Com que você Olhe com um olhar Mais crítico Na hora que você For comer também Uma coisa Vai puxando a outra E aos poucos Voltem Não se abandonem E não achem Que isso é padrão Pode ter acontecido Sim com muita gente Né Mas não importa Esqueça isso É você Você tem que estar melhor E é isso que a gente Tem que focar Dúvidas Quer só levar uma bronca Manda Informa Arroba BandelinhosFM .com.br Nas redes sociais Arroba RVNR E arroba Camila Underline Aquele risquinho Embaixo HIRSCH Notícias do Amazonas Saúde O Hospital Delfina Aziz Que durante a pandemia Atendeu somente casos De covid-19 Vai voltar a receber Outras demandas Gradualmente A meta da Secretaria Da Saúde É reduzir as filas Oferecendo mais de mil Cirurgias por mês A oferta de consultas E exames Também será ampliada Infraestrutura Melhorar a vida De quem produz E reforçar a economia De Tabatinga É o objetivo Do Governo do Estado Que anunciou A pavimentação Das estradas Perimetral Norte 1 Perimetral Norte 2 E Geodésica 2 As estradas São importantes Para o escoamento Da produção Mas também Para o dia a dia Das famílias Da região Cultura Recém lançado Pelo Governo do Estado O programa Amazonas Cultura de Valor Veio apoiar A cultura do interior E valorizar Os nossos artistas Outro objetivo É promover O alinhamento Do Amazonas A política pública Nacional Para o setor Governo do Estado Trabalhando sério A gente muda O Amazonas Com o aplicativo Da Western Union Você envia dinheiro Do Brasil Para contas bancárias No exterior Ou para retirada Em dinheiro Em uma de nossas lojas É simples Rápido E você nem precisa Sair de casa Baixe hoje mesmo O aplicativo W Brasil E aproveite Vote nos candidatos Do partido Patriota Carlos Pinto 51333 Joelson Silva 51051 Ivo Neto 51007 Mara Núbia 51222 Doutora Fabiana Aragão 51033 Mário Alves 51500 Saulo Garcia 51111 5111 Toma para dar um tchau Deixe o Eduardo Eduardo Barão E Carla Begato Que já estão no ar Discussão novamente No Supremo Tribunal Federal E já já Mais detalhes por aqui E aí nos Estados Unidos Hein Barão Aqui é a eleição Faltando 20 dias